O que é esse, rap? Tá começando mais o 15 minutos. Mas que safadeira que você tá fazendo com o câmera aí? É, mas ainda bem que não entrou no ar há tempo. Meu nome é Marcelo e esse aqui do meu lado eu já não sei. Meu nome é The Bridge! É isso que ele disse. Meu nome é The Bridge! É isso que ele disse loucamente. Eu não estou compreendendo. Nem eu, nem um rapaz aqui que mandou o e-mail, o Robson Sardini de Porto Alegre, que fala, boa noite. O mano The Bridge é um integrante perdido do Slipknot, é ou não é? Eu não sou de Slipknot nada, meu nome é The Bridge! Aí ele pergunta aqui, por que The Bridge? Ele vai explicar na sexta, né? Na sexta-feira eu explico tudo. Kiabo's dead, man. Ok, Kiabo's dead. Olha aqui, Frederico Bruno também manda o e-mail. Ele fala, gostaria de ver o Cid Moreira chavecando na balada. Já foi, já foi, isso aí já foi. Quer ver como já foi? Olha aí como já foi. Oi, tudo bem? Eu quero muito estar contigo. Venha comigo, vamos lá pra casa, vai ser fantástico. Viu como já foi? É, rapaz, você estava novinho ali, você estava jovem ali naquela época. Eu estava jovem. É. É verdade. E você ainda se chamava Kiabo. É, é verdade. Com Q. Com Q, né? E ainda não dava o braço a torcer tão fácil assim. É verdade. Olha, Renan Pinheiro, de Natal, Rio Grande do Norte. Essa cidade tão festiva. Olha aí. Gostaria de lhe pedir que cantasse My Way, do Frank Sinatra, na voz do Sarney, tentando se justificar pela corrupção que assola o país. Olha. Não posso mais nada, mais nada falar, e ninguém me vai acreditar, mas uma coisa, o que eu sei, me chamo Sarney, agora faça um favor, para mim e para você. Agora eu vou morrer, agora eu vou morrer. Não, isso é benignado, é sacanagem. Olha aí, vamos nessa, hein? Aline Schunkbaumgarten, Aline Schunkbaumgarten, provavelmente do norte do país. Não, mentira. Do sul, ela diz o seguinte, fale sobre incidentes e histórias bizarras que acontecem no banheiro. Incidentes no banheiro? Eu tenho uma história, mas que eu só poderei contar do banheiro. Você imagina, mano, The Bridge, que uma vez... Conta aí, conta pra gente aí. Eu era um menino jovem e eu estava entrando no banheiro e o que aconteceu? No meio do... Ai, minha bacia! Isso é um acidente clássico de banheiro. Sabe quando alguém lavou, o chão está úmido ainda, aí você cai no chão do banheiro e se quebra tudo. É um perigo, né, mano, The Bridge? É verdade, rapaz. O que eu gosto muito no banheiro é quando você, de repente, está lá perdido e quando você vê, você parou no banheiro feminino e tal. E tem umas garotas lá... Isso é... Duas e tal. Garotas nunca. Banheiro feminino é uma coisa difícil de desvendar também, né? O que é que as mulheres fazem dentro do banheiro? Contem pra gente, mandem e-mails aqui, viu? Pro marcelo.dnerove.com.br, contando que diabos vocês fazem tanto no banheiro. Você joga no ping-pong? E me levam junto, me levam junto. E já, é, levem eles juntas e contaram pra gente, né? Como é que é tudo isso aí. Olha, ah, banheiro. Banheiro é realmente um lugar fantástico. Lembrando que todos fazem cocô, hein? Isso é uma coisa boa lembrar, né? Todo mundo faz cocô. Olha que democracia maravilhosa. Nem todas as pessoas têm visão. Nem todas as pessoas têm audição. Nem todas as pessoas são circuncisadas. Nem todas as pessoas são, sei lá, monossexuais. Nem todas... Nem agora, cagar, todo mundo caga. Se você, meu amigo, está nos assistindo e você não caga, vá rápido ao médico, por você estar enfesado, você precisa cagar urgentemente. E é uma coisa maravilhosa, só não é muito aberto, né? É uma coisa que as pessoas escondem, né? Como eu diria o grande, grande mate do rock'n'roll New Young, Pissed Up, né? Exatamente. A companheira Dilma, não será que nesse momento ela está dando uma cagada. E nunca antes na história desse país se viu uma cagada tão abrangente. Uma cagada tão democrática. Todos cagam, gente. É uma coisa impressionante. O pessoal do Crepúsculo caga. Olha aí. Ah, não. Essa galera aí não. Essa galera é muito limpinha. Então, cocô limpo é uma coisa que eu adoro também, que as pessoas têm essa mania. Quando vai ao banheiro, o pessoal dá uma burra e fada num spray pra disfarçar. Disfarçar o quê, meu Deus do céu? Você acabou... Ei, só que a pessoa sai do banheiro com cheiro de lavanda atrás, você pensa o quê? Esse cara almoçou um buquê de rosas. Esse cara, qual o segredo dele? Qual o seu segredo? Eu troquei o azeite por perfume. O que é isso? É, rapaz. É tão bizarro pra mim. Sabe o que o Kat Cobain diria depois que o Dave Grohl deu o barrão no banheiro? Jamais. O que ele diria? Ele diria, smells like teen spirit. Você acha que cheiro a espírito de jovem? É. Olha só, que crítica vendente, hein? Eu acho que botar perfuminho no banheiro, teen spirit, é tão bizarro, tão bizarro quanto você botar um sachê de merda numa floricultura. Pra que isso? O cheiro de disfarçar o que é indisfarçável, né? E uma coisa, você pode dar um take lá no nosso banheiro. Vamos observar o nosso banheiro ali, ó. Nosso banheiro tem uma coisa que me incomoda muito. Pode voltar pra cá. Ele está sem o bidê. Pode voltar. Todo mundo já percebeu. Ele está sem o bidê. E o bidê, eu acho o bidê maneiro. Lógico, né? Bidê ou balde, né? Ou balde, né? Porque o bidê, cara, eu não entendo uma coisa no bidê também. Ou ele dá o jato, ou ele faz aquela piscininha. Pra que que serve aquela piscininha do bidê, hein? Tu dá um banho na criança, lavar a sua bunda na piscina. Qual é o sentido daquilo? Ah, rapaz, tem umas explicações muito heróicas pra isso, mas eu não posso contar, não. Porque é o segredo meu e da minha gatinha, né? Tá certo, rapaz. Eu fico meio assim com o bidê. Eu acho que o bidê é meio tipo a segunda voz da dupla sertaneja, sabe? Porque a privada, não. A privada, todo mundo quer jogar papel nela, quer mijar nela, quer sentar, quer o trono, né? Real. Porque todo mundo tem aquela capinha pra botar em volta, pra não botar a bunda ali direta. Ah, o bidê, não. O bidê é só o público-alvo dele. Ele é bunda mesmo, né? É só bunda o negócio dele, tá? O bidê é elite, man. Elite. Elite? É, a bidê é elite. Pode ser também. Banheiro químico. Banheiro químico, o banheiro químico é muito desconfortável, né? Primeiro dá aquela sensação que você vai cair, né? Paradamente uma prancha, né? O banheiro vai pra lá, vai pra cá, né? Você dá aquela mijada, não pode virar pro lado bruscamente, senão teu p*** prende no vão da porta. É um perigo. Vai que alguém abre durante, você vai ser concisado alimento. É uma coisa complicada, hein? Olha, é que nem banheiro de avião. O banheiro de avião é tão apertado, não cabe nem o meu peru. Olha, vou dizer pra você, se você que está em casa consegue entrar no banheiro de avião, é porque tacaram o cheiro na carrora, ó, pra você. É, aqui, ó. É. Oi, meu Deus do céu. São tantas questões sobre o banheiro que a gente pensa, né, cara? É verdade. Que a gente vai se perdendo, né, cara? Situações constrangedoras no banheiro. Fez o seu tolete, o que aconteceu? A descarga não funciona. Ah, meu Deus. O que você faz na situação dessa? As suas opções são muito pequenas, cara. Imagina, você está no encontro ali, lá na casa da gatinha, e de repente acontece um negócio desse. Pô, ele é muito constrangedora. Ah, não. Você tem que fazer o quê? Você tem algumas opções. Você pode ou fazer laminha com aquela escova. Tá, tá, faz um suquinho ali, uma laminha, né, um suquinho de tamarindo ali. É, ué, suquinho, ué, são opções, gente. O que a gente vai fazer? Ou fazer alguma coisa que chame mais atenção do que o tolete ali, tipo... Aí o cara fala, o que é isso, gente? É pra disfarçar o cocô, né? É, tem que virar e falar, a parada é a seguinte, caguei e não tá dando descarga. Tem que ser sincero, tem que ser honesto. Obviamente. Agora uma frase de efeito para vocês aqui. Olha aqui. Tem frases de parede de banheiro, uma coisa muito interessante. Dizem que numa escola um professor escreveu o seguinte, Não escrevam em nossas paredes, pois nós não cagamos nos seus cadernos. Assinado professores da escola tal. Disseram que isso falou. Ah, que bonita. Que correta, hein? Que correta, hein? Qual a frase de banheiro mais bizarra que você já escutou? No banheiro, na porta do banheiro? Pornografia. Tem aquelas frases assim, não faça xixi no chão. Diga os caminhos amarelos. Não dá. É muito, muito baixo. Cara, com as palavras que saíam da minha boca. Cara, a frase mais bizarra é a porta de banheiro. Eu chupo. Ligue para 253. Seria até engraçado ligar, né? Quanto que você quer pra comer a minha mulher? Telefone de cara dizendo que dá o c**. Quero fazer um sexo com você. Cinco centavos, cinquenta centavos. No banheiro eu só tinha palavrão, só tinha letra de funk. Ah, tem o nome de alguma pessoa, tipo Carolina, comi teu c**. É todo grande feito uma grande terra. Às vezes o banheiro tá tão sujo, tão sujo, que a única maneira é fazer o xixi no chão. Talvez no colégio tenha escrito alguma coisa assim na quarta, quinta série. Graças a Deus não precisei desse tipo de subterfúgio. subterfúgio. Lê um jornal, pelo menos, que você tá adquirindo cultura. O cara não. Vai escrever. E escreve o quê? Merda. Já tá fazendo merda? Pra quê que vai fazer mais com a mão? É, pois é, Thay. Obrigado por terem respondido as nossas perguntas. Agora o Kiabo tá no banheiro, homenageando o banheiro. Kiabo, o que você tá fazendo aí, meu compadre? Tô fazendo nada não, rapaz. Tô aqui no banheiro, peraí. Vamos pro intervalo, daqui a pouquinho a gente volta. Valeu, valeu. Tô aqui no banheiro. 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 Obrigado.